Abertura 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 Vem, apaga essa minha ilusão Te amo demais, tu és o dono do meu coração Manda feliz Te dei um mundo de amores pra te ver feliz Te ver feliz Envolto que merece sonhos pra te conseguir Depois que fostes embora, só a tristeza ficou A dor de uma saudade e o tempo não levou Depois que fostes embora, só a tristeza ficou A dor de uma saudade e o tempo não levou Meu anjo lindo, vem, te amo demais A tua lembrança, teu rosto bonito, mil recordações Meu anjo lindo, vem, apaga essa minha ilusão Te amo demais, tu és o dono do meu coração Meu anjo lindo, vem, te amo demais A tua lembrança, teu rosto bonito, mil recordações Meu anjo lindo, vem, apaga essa minha ilusão Te amo demais, tu és o dono do meu coração Meu anjo lindo, vem, te amo demais Senhoras eztoto Amém 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 Crespa Amém 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 Obrigado.